Oi gente, estamos chegando aqui no perímetro urbano, na cidade de Martinópolis, no Ceará. Bem arborizado, bem iluminado, muitos cajueiros. Um ginásio aqui na direita, é uma cidade pequenininha, mas bem aconchegada. Gasolina de R$4,98. Cara, né? Terminal rodoviário na direita, acabamos de passar as caixas d'água aí da KGS. Outra cidade que eu nunca entrei, já passei acho que umas mil vezes por aqui. Tem um parque aqui, ó. Tem um Feliz Natal bem grande aqui. Isso aqui, gente, é uma estação, quando o trem passava por aqui, hoje é uma biblioteca pública. Vamos entrar um pouquinho aqui, ver a praça. Martinópolis, no Ceará. Igreja Matriz. Praça bem bacana. Aí é a estação. Gostei muito da iluminação aqui, bem bonita. Tem um presépio. De frente pra igreja. Aqui está a igreja. Só uma entradazinha aqui, só pra mostrar e conhecer, até porque eu também nunca tinha entrado. E está aí, bem-vindo a Martinópolis. É, bem-vindo a Martinópolis. O centro da cidade é aqui na CE, praticamente. Tem uma ciclovia do lado, aqui na direita. A unidade básica de saúde. Uma ciclovia bem feita. E Martinópolis está a 300 km de Fortaleza. 310, 315, por aí. Próxima cidade aí é a Granja. A Granja está a 330, né? 328. Camusinha está a 350. É uma região que tem muito caju, também. Vamos lá. Foi feito um tapa-buraco aqui, muito mal feito. Como sempre, né? Foi feito um tapa-buraco aqui, muito mal feito. Já tem vídeo eu passando por dentro, na cidade de Granja, algumas vezes ali. E já tem vídeo no canal da cidade de Granja. É um leão que fica no meio da rua, se você buscar no canal, você vai encontrar o leão que fica em cima do cadeiro. Eu passei do lado dele ali, sabe? Com muito medo, mas passei. Muita carnaúba nós passamos aí atrás. E aqui a vegetação, ela já muda um pouco. É isso aí, gente. Um pouquinho da estrada. Abraço, deixa aquele likezinho. Tudo de bom! E aí, gente.